Nessa vídeo aula eu vou te dar uma dica e um material de tecido epitelial. Deixa aqui o tio QQ te explica. Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do tio QQ e hoje a gente vai falar sobre tecido epitelial. Não esquece que a minha aula completa de tecido epitelial você vai encontrar lá dentro do site e outra coisa também. Não esquece de acompanhar outras dicas e baixar aqui embaixo no link um material pra você detonar em prova, tá? Vou falar rapidamente aqui, porque essa é uma dica, o objetivo é não demorar muito. Quando a gente fala de tecido epitelial, tecido epitelial, o que vem logo na nossa cabeça? Pele, 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 meu Deus. Tecido epitelial, pele. Cuidado, galera. A pele não é formada apenas por tecido epitelial. Olha pra cá, olha pra cá, rapidola. A pele é formada basicamente por dois tecidos. Em cima dela tem a epiderme, epiderme é epitelial. Embaixo dela tem a derme. A derme é tecido conjuntivo, tá? Qual a diferença básica, Kennedy? A epiderme, os anexos do epiderme, como pelos, e vai embora, eles não têm vasos sanguíneos. Ou seja, o tecido epitelial é avascular. Não esquece disso. Então, se eu pegar um alfinete e começar, ou sem querer eu me espeteio, não saiu sangue, atingiu a epiderme. Começou a sangrar, atingiu a derme. E a pele é formada pelos dois. Então, a pele é formada pelo tecido epitelial, mais um conjuntivo chamado de derme. Como a pele é formada por dois tecidos, eu posso chamá-la de órgão. Por sinal, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Lembrando outra coisa, a epiderme é alimentada pela derme que está aqui embaixo. Outra coisinha, galera. O tecido epitelial também é formado por glândulas. Eu tenho, basicamente, três tipos de glândulas. As glândulas chamadas de exócrinas. Exo quer dizer fora. É aquilo que libera uma secreção, só que não é dentro do sangue. Essa secreção pode ser fora do corpo, como glândula sebácea, como uma glândula sudorípara, como uma glândula lacrimal, glândula mamária. Ou pode ser dentro do corpo, tá? Tem glândulas que liberam substâncias dentro do corpo. Como a gente tem muito muco dentro do nosso corpo, liberando fora do sangue. Muco, exemplo, catarro, é uma glândula exócrina também. A glândula endócrina é aquela que produz uma substância dentro do sangue. Nesse momento, a gente chama de hormônio. Por isso que os hormônios estão relacionados a glândulas endócrinas. Hipófise, glândulas supra-renais. E tem outras glândulas, a terceira, que é a glândula mista ou anficrina. Anficrina. Toda vez que você escutar o termo anfi na biologia, quer dizer dois. Tanto é que o termo anfíbio, quer dizer bio é vida, quer dizer que ele tem duas vidas, uma terrestre e uma aquática. O anfícrina, que tem duas, pode ser exócrino e endócrino, tem três exemplos clássicos em prova. Pâncreas. O pâncreas pode liberar hormônio, como a insulina. E o suco pancreático, fora do sangue. O suco pancreático, endócrino, exócrino. Por sinal, o suco pancreático ajuda na digestão. É dentro do corpo, né? Mas continua sendo exócrino. Testículo e ovário. Porque tanto testículo e ovário vão produzir hormônios, tem atividade endócrinas, testículo, testosterona, ovário produzir estrógeno, proesterona, mas eles vão produzir também o gameta. E o gameta não vai dentro do sangue. Ou seja, tem atividade exócrina. Não esquece de baixar o material. Eu te quequei, aguardo vocês numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E pra você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.